Música 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 E como que foi essa prova noturna? Não, foram mais... Teve essa história que o Chileno Canguru Que a corrida E a corrida, como se faz? Não imagino E aqui a gente está nos bastidores Tudo sendo preparado Muito carinho Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?